As pessoas andam ouvindo me perguntar muito sobre a palestra nova O Pacto da Mulher Cafa, que está lá no site, mulhercafa.com. Se eu titubeei, se eu cheguei em algum momento e infringi alguma das cláusulas que me fizesse pagar até com a própria vida, a vida que eu falo é o insucesso, o fracasso nas principais áreas da minha vida que eu queria me realizar. E eu digo para você o seguinte, eu cheguei perto, eu cheguei muito perto, mas todas as vezes que eu chegava perto para infringir alguma cláusula, é a hora que eu sentava, lançava a mão do meu contrato e relia, relia, eu lembrava por que eu assinei isso, em que momento eu estava na minha vida quando eu resolvi assinar este contrato com Deus e com o Universo. E aí, nessa hora, eu não perdia de vista quem eu era, o meu valor e para onde eu estava caminhando. Está lá no site mulhercafa.com, o Pacto da Mulher Cafa. Não tira a dúvida de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, porém sério, principalmente para nós mulheres, que somos as maiores interessadas nisso, que é o feminismo verso a irresponsabilidade feminina, que deixou o cenário dos relacionamentos no estado que se encontra. Veja, primeiro vamos entender o que é o feminismo. O feminismo não tem nada a ver com irresponsabilidade, com libertinagem, com safadeza, não tem nada a ver com isso. Eu vi muitas pessoas colocando assim, para mim, o feminismo fez com que a gente ficasse na situação que a gente está. Veja, o feminismo não tem nada a ver com isso. Na verdade, houve uma confusão aí no meio disso tudo. O feminismo nada mais é do que a luta pelos direitos iguais. Então, por exemplo, você, quando você vai trabalhar numa empresa, se você tem um cargo, você não quer ganhar o mesmo que o teu colega, o gênero masculino, o mesmo cargo ganha? Isso é feminismo. É a luta pelos direitos das mulheres, a luta para a gente poder votar, para a gente poder ter acontecido, da mulher ter voz. Então, assim, é uma luta do gênero feminino, que já ocorre há algum tempo. Acho que ainda temos muito a trabalhar, temos um caminho longo pela frente, porque eu vejo que a grande maioria das coisas que são faladas, são só faladas. Mas, na prática, gente, a coisa é muito diferente. A opressão em cima da mulher, a pressão, o assédio moral, o assédio sexual e até o estupro. É visto, eu vejo muito comentário sobre isso, como culpa da mulher. Esses dias saiu uma notícia aqui na minha região de que o jogador Robinho, ele foi chamado pelo STF para responder sobre o crime de estupro que aconteceu na Itália. E eu estava lendo alguns comentários e ouvi um comentário de um rapaz capoeirista aqui da minha cidade e ele falava que, perguntando se a moça que sofreu estupro, se ela era inocente. Ela não tem ninguém inocente. E aí eu chamo ela de prostituta e a questão da inocência e não inocência. E aí eu respondi para ele, porque eu falei, veja, independente se você é capoeirista, padre, engenheiro, advogado, mulher, homem. Veja, então quer dizer que se a pessoa é X ou Y, então isso dá o direito do outro vir e estuprar? Sendo que o Robinho é réu confesso, né? Porque ele está lá. Não é que ele chegou e confessou, mas tem as gravações dele dizendo o que ele fez. Então, quem que é o inocente aqui dessa história? Ele falou, tem a voz dele falando. E eu espero, sinceramente, que ele seja punido, que ele cumpra. Na verdade, eu gostaria que ele fosse deportado para a Itália, que ele fosse transferido para lá e cumprir esse pena lá. Mas, independente da moça, né? Independente se ela é inocente ou não, se ela é Maria Chuteira ou não, se ela é prostituta ou não, é um ser humano, né, gente? Então, porque você tem uma profissão X ou Y, porque você é assim, assado, e você dá o direito de uma pessoa cometer uma violência, uma agressão contra você, eu não concordo com isso. Então, assim, mas por esse tipo de comentário, é como a gente visualiza como a nossa luta ainda é muito grande. Só que houve uma confusão nisso. Quando a gente fala de direitos iguais, entrou também a questão sexual. principalmente com o advento da pílula anticoncepcional, que deu uma liberdade da mulher controlar se ela queria engravidar ou não, etc. E, obviamente, eu concordo que nós, mulheres, nós, seres humanos, mulheres, homens, alienígenas, o que for, nós temos o nosso direito perante o nosso corpo, nós temos o direito de irmos e virmos, de sermos e não sermos o que quisermos. E ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Mas nós temos o dever de ter responsabilidade pelo nosso corpo, pelos nossos atos, pelo nosso coração e pelos nossos sentimentos. E o que eu vejo nas mulheres hoje é uma irresponsabilidade. Por quê? Eu bato no peito e eu digo que eu vou para a cama com o homem sem nem conhecer. Ah, eu vou dar, Fernanda, porque se eu não der, a outra vai dar. Então, eu passo por cima das minhas impressões, eu passo por cima das minhas crenças, eu passo por cima das coisas que eu acredito. E eu vou. Ah, eu vou, eu estou afim de dar, eu vou, eu vou dar. Tá bom. Não espere nada desse homem, porque, afinal, você está assumindo a responsabilidade daquilo que você quer fazer. O outro não é responsável por você. Assuma a responsabilidade de, de repente, você dar de cara, dar de cara com um maluco que vai te bater, que vai te agredir, que vai te violentar e sabe, mas Deus, o quê? Mas você está assumindo a responsabilidade. Assuma a responsabilidade se no dia seguinte ele não te mandar uma mísera mensagem. Não adianta você vir para mim no dia seguinte desesperada, chateada, chorando. Poxa, Fernanda, ele nem mandou uma mensagem. Mas você esperava que ele mandasse alguma coisa para você? Porque, a partir do momento que você assume a responsabilidade de cometer um ato, seja ele qual for, você não tem que contar com absolutamente nada, nem com a consideração de ninguém. Ai, mas Fernanda, eu acho, sabe, eu me sinto desrespeitada. Vira as costas, vai embora. Então, houve uma confusão nisso. Por isso que eu falo que o homem, hoje, ele não está preparado para essa mulher. Uma mulher que... Muitas vezes sabe o que quer, mas muitas vezes faz coisas achando que isso é se valorizar como gênero. Quando, na verdade, ela está se maltratando. E está gerando uma tremenda confusão na vida dela. Então, gente, feminismo, feminismo não tem nada a ver com irresponsabilidade. E isso é uma coisa que você tem que ter com você. Não espere do governo, da polícia, do teu vizinho, da tua colega. Responsabilidade é tua com você, com a tua vida. O corpo é teu, a periquita é tua, a boca é tua, o pensamento é seu, o coração é seu, a alma é sua. Você é responsável por ela, mas ninguém. Então, não espere a responsabilidade, o respeito, a consideração dos outros. Se dê isso em primeiro lugar. Observe as coisas que você faz. Observe se realmente é isso que você quer fazer. Ou não, se isso vai te fazer mal. Novamente, você tem o direito de fazer aquilo que você quiser da sua vida. Ser, ir, vir, fazer, não importa. Ninguém tem nada a ver com isso, com a sua vida. Só você. Afinal, quem está pagando o preço de cada ato é você. Um beijo. Tchau. Tchau.